Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje nós vamos fazer uma calda com whey protein eu comprei uns morangos e quero comer um morango com alguma coisa como eu não posso comer o leite condensado, que eu comecei uma dieta, né? não posso comer o leite condensado resolvi fazer uma calda com whey protein vamos lá? vamos ver se vai dar certo? me acompanhe vou pegar o whey sabor de chocolate porque vou fazer uma calda de chocolate pode ser de baunilha, caramelo, morango, cappuccino o que você tiver na sua casa eu vou fazer o de chocolate pegando um recipiente, que pode ir no micro-ondas que eu vou fazer no micro-ondas então eu vou colocar pegando um recipiente, que pode ir no micro-ondas eu vou colocar meio copo de leite vamos lá assim mais de meio copo, um quarto vou colocar esse tanto de leite não sei quanto tem aqui tá? agora vamos colocar um scoop de whey tá difícil medidinha, gente ó, tá aqui a medidinha de whey tá? vou colocar uma colher de chocolate em pó também é... cacau ó lá, uma colherzinha misturar misturei agora eu vou acrescentar o leite, tá? vou mexendo devagar eu acho que era muito leite vou pôr só... vou largar isso, não vou pôr todo o leite não é a primeira vez que eu faço, tá gente? tô tentando aqui junto com vocês micro-ondas agora eu tô levando ao micro-ondas por 30 segundos e vamos esperar enquanto isso já tô com morango já lavei os morangos, tá? agora eu vou picar vou picar os morangos e deixar tudo certinho picando os morangos, então vontade de comer a caixa toda de acordo com o Nutri acho que eu posso comer um 5 vou pegar a calda vamos ver como é retirei a calda aqui do micro-ondas comei a mole, gente acho que isso aqui é uma calda pra bolo, viu? tá quase um leite quente não deu muito certo, não eu acho que tinha que ser pouco leite, viu? olha minha cara resumindo vou jogar fora e fazer de novo de novo, né? vai ser esse tanto de leite vai ser esse tanto de leite vou esquentar no micro-ondas de novo vou acrescentar o whey gente, não era programado vai fazer o que? é assim mesmo fazendo o teste hum, agora vai dar certo então o segredo é bem pouco leite nossa, agora sim olha, dá pra ver? dá pra ver, ó a consistência é outra agora eu vou mexer certinho pra dissolver pôr no morango e já mostro pra vocês bom tá aqui agora eu vou pôr a calda agora eu vou provar aqui, gente olha como ficou agora eu vou provar sincera uma calda de nescau vamos lá gostei 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 mas não amei comeria se não estivesse de regime? não não comeria claro mil vezes melhor um leite condensado um chocolate em barra derretido um chocolate ao leite derretido, né? estando de dieta comeria? comeria gente, é melhor do que um morango puro entendeu? não é uma coisa que eu amei não mas é gostoso um morango com calda de chocolate em pó mas já que eu fiz, né? também não vou jogar fora agora eu vou comer não tá tão ruim assim é isso o vídeo obrigada pela paciência de me acompanhar tentando fazer essa calda que só no final deu certo até mais e eu vou comer cheve que eu não conhece eu vou comer eu vou comer